A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam registro biométrico no terminal. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considero aprovado, solicito a sua subscrição. Essa reunião destina de se receber discutido e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de correspondência da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 1.173 de 2023 desta comissão. Passo a excesso de segunda, a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento de discussão e votação de posição da comissão. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Grigo da Fundação, para que eu possa apresentar requerimentos de minha autoria. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 105º, do Regimento Interno, seja realizado à audiência pública para debater a regionalização da prevenção e tratamento do câncer com foco na região centro-oeste de Minas Gerais. Com foco também, audiência para debater a regionalização da prevenção e tratamento do câncer com foco na região do noroeste de Minas Gerais. Audiência pública para debater a regionalização da prevenção e tratamento do câncer com foco na região sul de Minas Gerais. Audiência pública para debater a regionalização da prevenção e tratamento do câncer com foco na região central de Minas Gerais e região metropolitana de Belo Horizonte. Audiência pública para debater a regionalização da prevenção e tratamento do câncer com foco na região da Zona da Mata. Audiência pública para debater a regionalização da prevenção e tratamento do câncer com foco nas regiões do Vale do Jequitonha e do Vale do Mucuri. E também audiência pública para debater a regionalização da prevenção e tratamento do câncer com foco na região do norte de Minas Gerais. E também audiência pública para debater a regionalização da prevenção e tratamento do câncer com foco na região do Triângulo Mineiro e, por fim, com foco na região do Alto Paranaíba. Obrigado. Antes de a gente passar para o outro tema, podemos votar, presidente, e demais companheiros. Em bloco, todos esses requerimentos. Consulto a deputada Lohana se gostaria de fazer algum comentário. ao deputado Elismar Prado. Antes de submeter a votação, vou pedir a paciência de vocês por dois minutos. Primeiro, para parabenizar o deputado Elismar Prado pela iniciativa desse debate, de nós discutirmos, rediscutirmos essa questão da regionalização no tratamento e combate ao câncer por região. Porque lá na Zona da Mata, região essa já incluída em um dos requerimentos, nós estamos com um grande dilema, porque houve um remanejamento de nove cidades da micro região de Viçosa que foram retiradas do atendimento da Fundação Cristiano Varela e passado para um outro hospital. E, independente de nós discutirmos aqui, se um hospital é mais bem preparado ou de maior competência que outro, não é essa a discussão, é discutir que a regionalização e o remanejamento deve levar em consideração a opinião pública, o interesse dos usuários, dos pacientes, que fazem uso do sistema. E hoje, depois de quase um ano desse remanejamento, a insatisfação dos pacientes, ela é pública e notória. E o serviço público, Lohana e deputado Elismar, ele está aqui para atender a população conforme as suas necessidades, mas acima de tudo, conforme o seu olhar, conforme a sua percepção de atendimento. Então, muito propícia essa discussão, quero parabenizá-lo por ser o autor que vem fomentar e estimular esse debate e não só parabenizá-lo, mas reforçar a importância de nós discutirmos isso. Isso não pode ficar a critério único e exclusivamente de COSEMES, de Secretaria Estadual de Saúde, sem levar em consideração. E nós temos um problema muito grave nesse remanejamento da micro região de Viçosa, e eu conto com os pares, com os senhores e senhoras, porque pode ser que esteja acontecendo algo semelhante nas outras micro regiões de todo o Estado de Minas Gerais. E, já submetendo os requerimentos sob apreciação, os deputados que o aprovam permaneçam como estão, requerimentos aprovados. Retorno a palavra e a presidência a submeter isso também? Ótimo. Obrigado, Fernando. O deputado que este subscreve requer, a vossa excelência, nos termos regimentais, a prorrogação, por um ano, do funcionamento da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer, conforme o inciso 1, parágrafo 3º do artigo 115-A do Regimento Interno desta Casa, Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2024. Também extremamente importante, presidente, este requerimento da prorrogação desta comissão, que vem demonstrando e demonstrou ao longo do ano de 2023 a sua importância a partir dos temas que foram aqui discutidos e debatidos. E não foram esgotadas todas as dúvidas e os questionamentos pertinentes a este assunto. E submeto, neste requerimento, a aprovação dos nobres deputados e os que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado, devolvo a presidência ao deputado Elismar Prado. Obrigado, deputado Grego da Fundação. Só para comentar, conte com meu total apoio. Solicitei, inclusive, a continuidade desta comissão extraordinária. Muitas questões estão em aberto ainda. O Estado ainda não apresentou, até o momento, um verdadeiro plano de ação para o enfrentamento ao câncer em Minas Gerais. Um Estado de dimensões continentais, mas com imensos vazios assistenciais no que diz respeito ao atendimento ao paciente oncológico. É praticamente inexpressivo o apoio do Estado aos pacientes com câncer, do ponto de vista de ações de governo, do ponto de vista do orçamento. Ínfimos recursos, quase nada, deputado Alohana. O deputado Elton Prado, que é o presidente da comissão e criador daquela comissão em Brasília de combate ao câncer, já colocou cerca de 160 milhões em todo o Estado, em 30 hospitais do câncer. Trouxe para Minas Gerais dois grandes centros de prevenção, porque a prevenção salva vidas. Estamos com as carretas fazendo busca ativa. Já fizemos mais de 7 mil exames, milhares de mamografias em todas as regiões do Estado. E precisamos de uma participação mais efetiva do Estado nesse sentido. Estamos realizando, deputado Grego, diagnóstico da situação do câncer em Minas Gerais. A situação é gravíssima. Já identificamos que em cerca de 100 municípios a primeira causa morte é o câncer. Os dados do INC, o Instituto Nacional do Câncer, apontam que daqui a poucos anos, 5, 10 anos, a primeira causa morte no Brasil e no mundo também, será o câncer. Hoje ainda são as doenças cardiovasculares, mas em pouquíssimo tempo será a primeira causa morte, o câncer. Isso por diversos fatores. Entre eles, o próprio perfil da população brasileira, que não é mais uma população jovem. Então, isso mostra que os governos devem ter um cuidado extremo para elaborar políticas de prevenção. Parabenizo, inclusive, o deputado Elton Prado pela aprovação da Política Nacional de Enfrentamento ao Câncer, deputado Grego, muito importante. Isso é inédito, a aprovação da Política Nacional. Foi aprovada pela Câmara, pelo Senado. E ela dispõe sobre toda a jornada do paciente, desde os exames diagnósticos, medicamentos, rádio, químio, cirurgias, reabilitação física, cuidados paliativos, apoio psicológico. Ou seja, toda a jornada do paciente sendo protegida por esse marco regulatório que a Política Nacional de Enfrentamento ao Câncer, que teve um trabalho extraordinário do deputado federal Elton Prado. Quero aproveitar essa nossa retomada aqui para parabenizar. E é fundamental a gente regionalizar, sim, essa discussão. Minas é um estado muito grande e são poucos centros de atendimento. O NACONS, são centros referência avançados. O ICACONS são pouquíssimos em todo o estado. E nós precisamos que os pacientes tenham mais acesso ao tratamento, que tenham o direito de lutar por sua vida. Infelizmente, centenas de municípios, pela falta de atendimento em Minas Gerais, recorrem a outros estados. Isso é inadmissível. A gente precisa cuidar do nosso paciente ecológico. E eu sempre clamo por uma participação mais concreta e efetiva do governo do estado, para que ele possa cuidar do seu paciente ecológico. O direito mais importante, entre todos os direitos, é o direito à vida. E é isso que essa comissão defende e sempre dará prioridade. Então, eu quero parabenizar o deputado grego da Fundação pelo grande trabalho em apoio ao paciente ecológico, o apoio aqui da deputada Lohana, também, que é vice-líder do Bloco Democracia e Luta, e já aproveitar e passar aqui a leitura do requerimento da deputada Lohana, para apreciação e também, em seguida, deputado grego da Fundação. Vamos só aprovar e você já faz uso da palavra, que é bem rápido. Portanto, recremento a deputada Lohana, solicito ao presidente dessa comissão extraordinária, nos termos do artigo 103, regimento interno, seja encaminhado ao prefeito Edivinópolis pedido de informações sobre os seguintes aspectos. A. Qual é o número de pessoas que se encontram na fila de espera para a realização do exame de mamografia na rede de entendimento público desde o município até a data de entendimento desse ofício? B. Qual é a média mensal de realização de exames de mamografia por cada prestador? C. Qual é o tempo médio de espera para agendamento de mamografia no município? D. Como funciona o processo de agendamento para o exame de mamografia? E. É possível agendar online ou por telefone? F. Há alguma priorização para mulheres com histórico familiar de câncer de mama ou outros fatores de risco? G. Existe uma lista de espera para o agendamento da mamografia? Em caso afirmativo, como ela é gerenciada? H. Qual a capacidade de atendimento do serviço de mamografia no município? E. Quais são os dias e horários disponíveis para a realização do exame de mamografia? J. O município conta com unidades móveis ou postos de atendimento descentralizados para facilitar o acesso ao exame? K. Como são divulgadas as informações sobre a importância da mamografia e o processo de agendamento para a população? L. Qual é a política de reagendamento para casos de falta ou impossibilidade de comprensimento na data marcada? M. O município oferece algum programa específico para prevenção do câncer de mama, como palestras educativas ou campanhas de conscientização? N. Como são realizados os encaminhamentos para mamografia? O. É necessário um pedido médico, o exame pode ser agendado diretamente pelo paciente? P. Existe um sistema de acompanhamento e notificação para informar aos pacientes sobre o resultado do exame de mamografia? Q. Quais são os recursos disponíveis para atender mulheres que necessitem de exames de mamografia com urgência? R. O município oferece algum suporte psicológico ou de orientação para mulheres que aguardam a realização do exame? S. Como é feito o controle de qualidade dos equipamentos utilizados para a realização da mamografia? Esse é o requerimento. Deputada Lohana, submeto agora a apreciação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Só mais um requerimento. Esse é de autoria do deputado grego da Fundação. Solicita essa comissão nos termos regimentais, que seja realizada a audiência pública no município de Muriaé para debater políticas de prevenção ao câncer, bem como os principais desafios do paciente oncológico, tais como exames de diagnóstico, consulta, cirurgia, esquematerapia, entre outros. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, deputada Lohana. Obrigada, presidente, deputada Elismar. Queria cumprimentar também o deputado grego da Fundação, cumprimentar todos os servidores dessa casa que estão presentes. Pedi a palavra, muito rapidamente, deputado, para poder falar um pouquinho sobre, dentro do assunto que os senhores trouxeram, essa necessidade muito clara que a gente tem do fortalecimento das políticas do combate ao câncer no nosso estado, em Minas Gerais. Esse estado, que, como os senhores trouxeram, é um estado que tem dimensões continentais, um estado com vazios assistenciais, um estado que tem cidadãos de primeira categoria e de segunda categoria na hora do atendimento, o que é inadmissível. E aí eu tenho a alegria de trazer aqui hoje uma conquista muito importante do governo do presidente Lula, que vai impactar, e eu espero que isso já apareça quando o seu pedido da audiência pública sobre a situação do tratamento na região centro-oeste acontecer, que é a instalação do Centro Mais Especialidades, o Centro de Especialidades Médicas, que o governo federal vai implementar em Divinópolis a partir do programa Mais Acesso a Especialistas. Importante dizer que o programa do governo federal vai começar em seis cidades do Brasil. É um programa piloto. Apenas seis cidades do Brasil foram selecionadas, e, para a nossa alegria, Divinópolis foi uma das cidades selecionadas. O programa está colocando como prerrogativa ajudar o paciente durante a atenção especializada. A gente sabe que o paciente, às vezes, identifica que tem uma possibilidade de algum risco de câncer na atenção primária, mas ele se perde no período do diagnóstico na atenção secundária. Na hora que ele precisa ficar correndo atrás de um exame, de outro exame, ninguém conta para ele o que ele tem que fazer. Às vezes, ele vai fazer um exame, perde o exame, não tem fluxo, entra em tudo quanto é fila diferente, e o paciente está certo de entrar em tudo quanto é fila. É fila de município, é fila de entidade filantrópica, é fila do Estado, é fila de outro município, que, às vezes, o paciente consegue entrar. E a gente não vai culpar o paciente. O paciente tem que fazer isso mesmo. Ele tem que correr atrás e ser atendido. Mas a gente precisa estabelecer uma forma de facilitar o protocolo e o fluxo para que esse paciente tenha qual é o pacote mínimo de exames que ele tem que fazer para poder chegar ao diagnóstico dessa doença, desse câncer. Então, o centro de especialidades vai ter esses atendimentos acontecendo por exames mínimos que têm que ser feitos, os exames necessários que têm que ser feitos. E lá em Divinópolis, a gente vai ter a alegria do centro ser gerido pelo SISURG, que é o nosso consórcio da urgência e da emergência, que é o consórcio que cuida do SAMU. E o SAMU lá do Centro-Oeste é um SAMU muito bem cuidado, que dá muito orgulho para a gente, está nas mãos do secretário-executivo Zé Márcio Zanardi, que, inclusive, celebrou essa semana os 10 anos da instituição. Então, eu tive a honra de ser homenageada lá e foi um dia de muita alegria. Então, trazer aqui para vocês que eu tenho certeza que é uma situação que precisa melhorar. Os senhores conhecem muito mais da situação do que eu, como deputados que trabalham diretamente com a área da saúde e, mais especificamente, com a área do combate ao câncer. Então, reconhecendo aqui a minha pequenez, perto dos senhores, para poder falar sobre esse assunto, mas dizer que a perspectiva é que a gente consiga avançar a partir do olhar do presidente Lula e da nossa ministra Nízia, claro que com os deputados federais, como o Elton Prado, que já são parceiros nessa pauta e que já trabalham dentro disso há muito tempo, mas como que a gente pode ver o governo federal atuando nas nossas regiões. Por último, dizer também, agradecer pela aprovação do meu requerimento e registrar aqui de público, porque sempre que for preciso eu registrarei. Como é triste, grego, você que é um homem tão fino, tão educado, que a gente precise aprovar um requerimento na comissão aqui da Assembleia para ter acesso a informações pela Prefeitura de Divinópolis, uma prefeitura que não preza pela transparência, uma prefeitura que tem uma lei aprovada de fila única que deveria ser possível consultá-la no site da prefeitura, essa fila nunca está disponível, a gente nunca consegue acessá-la, eu já precisei fazer denúncias ao Ministério Público para a fila voltar e logo em seguida ela sai de acesso de novo. Então, coloca a gente nesse tipo de situação constrangedora que seria o trabalho, não seria o meu trabalho enquanto deputada, de ter que aprovar um requerimento aqui para ter acesso a informações que deveriam ser de domínio público. Mas, se Deus quiser, tempos melhores virão para Centro-Oeste, para Divinópolis, começando por esse centro que o governo federal vai inaugurar ainda esse ano lá na nossa cidade. Muito obrigada, viu? A presidência agradece, deputada Lohana, realmente a jornada do paciente oncológico é muito dolorosa, é uma verdadeira via cruz. Nós temos duas legislações básicas, que são as chamadas leis dos 30 e dos 60 dias. Dos 30 dias que dispõem sobre o direito do paciente de ter o laudo patológico, o diagnóstico, em 30 dias, a partir da primeira suspeição de câncer. E, com esse diagnóstico, ele tem 60 dias, até 60 dias, mas deve ser muito mais apto, em alguns casos, para ele iniciar o tratamento. Infelizmente, nós já discutimos aqui, deputado grego, pacientes que estão levando seis meses, um ano, a obter um exame diagnóstico, a iniciar um tratamento. E, muitas vezes, quando ele acaba perdendo a chance de garantir a vida dele mesmo, porque ele chega para um tratamento já em estágio avançado, três e quatro, um estagiamento avançado da doença, já sem condições de tratamento. Muitos já são direcionados para os cuidados paliativos, que não tem no SUS ainda, não é, Grego? Nós estamos colocando, nessa política nacional do câncer, os cuidados paliativos, para que dê dignidade às pessoas que estão nessa situação. Mas, realmente, é muito triste, muito triste, é um quadro muito cruel. Nós temos aí câncer de mama, é o que mais acomete as mulheres. 95% de chance de cura. Lá na região de Barretos, do hospital, do amor, há anos nós não temos nenhum caso de morte, nem um. Por quê? Por causa da prevenção. O acompanhamento periódico. A mulher é acompanhada todo ano. Então, quando você descobre a doença no início, e quando esse diagnóstico é precoce, ela tem todas as condições de obter a cura, do Estado ter menos despesas, e você dar conforto para a pessoa. Mas, infelizmente, no Brasil como um todo, nós não percebemos muitos investimentos em prevenção. Por isso que nós estamos batendo muito, eu, deputado Doutor Prado, para o fortalecimento das políticas de prevenção, que a prevenção salva vidas. Nós podemos melhorar muito esses números. milhares e milhares de mulheres estão morrendo e crianças sendo mutiladas, porque o câncer infantil é totalmente diferente do câncer em adultos. Os médicos dizem que se trata até de uma doença diferente, porque as células se multiplicam de uma maneira totalmente diferente na criança, de maneira avassaladora. Por outro lado, a criança responde também muito melhor aos tratamentos, de maneira muito rápida também, mas os protocolos utilizados para a criança e os adultos são os mesmos. Então, tem crianças perdendo a vida, sendo mutiladas, desnecessariamente, porque não se aplica o protocolo correto, não se aplica a legislação. Enfim, temos muito, muito a avançar, por isso a importância da continuidade desta comissão extraordinária, para que possamos continuar fazendo essas defesas e para que tenhamos, no Estado de Minas, repito, um plano de ação verdadeiro para o apoio e atendimento digno ao paciente oncológico. Infelizmente, os recursos são muito escassos em Minas. Equipamentos obsoletos, os mamógrafos, são poucos, muitos em situação já precária, precisando de manutenção, são mal distribuídos. É uma série de coisas. Estamos elaborando um grande diagnóstico dessa realidade em Minas. E esperamos que isso melhore, que isso avance. E eu faço questão, na sua região, a gente prestar todo o apoio. Parabéns à sua atuação. E parabéns por caminhar conosco nessa missão de amor em defesa da vida. Parabenizo você por isso. E o nosso querido deputado grego da Fundação, já que já tem história também na luta em defesa do paciente oncológico. Eu indago se os parlamentares têm alguma questão a ser colocada ainda, antes do encerramento. Obrigado, deputado Elismar. Vou fazer uso da palavra, sim. Primeiro, para reforçar tudo isso que foi dito pelos senhores, dizer que o desafio do câncer ele é muito grande. Quem tem doença tem pressa. Mas quem tem câncer tem pressa duas vezes. Nós temos estudos do Observatório Global do Câncer, Lohana e Elismar, que dizem e projetam um aumento de 99%. Praticamente 100% de aumento de casos de câncer nas próximas duas décadas. Então, dentro dos próximos 20 anos, o Observatório Global do Câncer diz que nós vamos dobrar o número de câncer em todo o mundo. No Brasil, nós teremos mais de um milhão de novos casos. Só lá na Fundação Cristiano Varela, em dados já consolidados de 2023, deputado Elismar. Nós tivemos, ano passado, mais de 4 mil novos pacientes. 4 mil novos. Nós temos em torno de 16, 17 mil pacientes ativos. Quando a gente fala de mais de 4 mil novos pacientes em um único ano, nós estamos falando de um aumento de mais de 25% daqueles pacientes que nos procuram. Por isso, nós temos que trabalhar para essa capacidade de resposta também crescer de maneira proporcional. Porque se cresce o número de pacientes, cresce o número de demandas por mais equipamentos, por mais profissionais, médicos, enfermeiros, por mais espaço físico, por mais leites, por mais centros cirúrgicos. Enfim, a demanda é grande, o investimento se faz cada vez maior. E aí eu quero aqui parabenizar esforços que estão sendo feitos, deputado Elismar, por um grupo enorme de mãos para a construção de mais uma unidade, um bloco da unidade Fundação Cristiano Varela na cidade de Ubar. Ela fica aproximadamente 100 quilômetros de Muriaé, com previsão de início e conclusão das obras ainda este ano. Uma vez inaugurada, essa unidade vai poder atender mais de uma dezena de municípios da microrregião de Ubar, levando mais agilidade no tratamento e levando o mesmo tratamento humanizado já existente na Fundação Cristiano Varela de Muriaé para a Fundação Cristiano Varela em Ubar. Conte comigo, conte com o meu apoio, conte com o meu empenho e conte você, paciente familiar de paciente oncológico, conte com a Assembleia Legislativa, conte com a Comissão de Enfrentamento e Prevenção ao Câncer, porque nós queremos ser aqui a sua voz para que você possa ser ouvido e as suas demandas atendidas pelo poder público. Muito obrigado, presidente. Parabéns, deputado grego da Fundação. Eu que agradeço. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.